Aqui na feira a gente vê tudo verdinho, bonito, né? Mas chega em casa, parece que bastam algumas horas ali, né? Pra alface murchar, pra barana ficar preta. Muitas vezes isso é porque a gente não sabe como armazenar. Mas até pro feirante tá difícil. Vou pedir pro João mostrar, olha só, que o pessoal tá separando o tomate. Porque muitos, muitas do tomate aqui já se perdeu por conta do calor, viu, mano? O jeito é jogando uma aguinha aqui na banca. Mas em casa, o que a gente pode fazer pra tentar conservar esses alimentos? Claro, a gente pediu ajuda, né? Convidamos aqui a nutricionista Alessandra Barramadzi. Bom dia pra você. Bom dia, obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada também pela atenção, por nos atender aqui. Agora, tem solução. A gente viu o tomate ali, o feirante falou que perde muito rápido. Como fazer com esse tipo de alimento? Então, realmente, como a gente tava conversando aqui, por exemplo, o tomate é um dos principais vegetais que perde muito rápido. Principalmente se ele estiver maduro. Então, o calor faz com que ele vai amassando e ficando assim, tá vendo? Então, a dica é o quê? Em relação ao tomate. Comprar em pequenas quantidades. Então, evitar armazenar quantidades maiores pra ficar muito tempo. Sempre colocar na geladeira, porque tem muita gente que tem hábito de colocar o tomate na prateleira, em algum lugar que não seja refrigerado. Então, sempre refrigerar. A primeira dica é o quê? Sempre higienizar, refrigerar da forma correta, entendeu? Pra ele ter uma durabilidade maior. E se chegar a ver que já está perdendo, qual que é a dica pra gente poder ter um aproveitamento? É fazer molho de tomate. Então, entrar pra um processo, ficar ele em pequenas quantidades e cozinhar, até virar aquele molho de tomate mesmo, que pode ser congelado até 30 dias. Perfeito. Agora, tem como eu congelar o alimento inteiro? Ali, por exemplo, um brócolis. A gente tem aqui a mandioca, inclusive, já descascada, né? Isso, isso. Tem como eu fazer isso também, cara? Tem, tem sim. Eu indico muito congelar através de uma técnica que a gente chama de branqueamento. Eu não sei se você já ouviu falar, é uma técnica que a gente consegue manter o alimento de uma forma mais, tipo, natural mesmo e conservando tanto o aspecto sensorial dele. Então, ele vai continuar mais crocante, verdinho, igual o exemplo do brócolis, do couve-flor. E você vai manter os nutrientes também. Como que funciona essa técnica? Deixa eu dar a dica pra vocês, até em relação ao brócolis e à couve-flor. Primeiro, sempre higienização completa. A dica que eu dou é usar o hipoclorito, né? Que é a água sanitária. Normalmente, é uma colher de sopra pra um litro de água, pra vocês gravarem. Então, fez a higienização do vegetal. Sempre enxugar ele, limpar bastante. Depois, colocar no processo de cocção, ou seja, cozinhar ele mesmo. Minha água fervendo, por uma média de cinco minutos. Alguns vegetais variam, mas o exemplo do brócolis da couve-flor seria cinco minutos. Depois de passar por esse processo de cocção, de calor, desligar e colocar na água gelada. Pra dar um choque. Isso, isso mesmo. Essa técnica do choque, que ele vai manter, por exemplo, verdinho, crocante e depois que jogar na água gelada, deixar esfriar e armazenar. A dica é o quê? Sempre em recipientes, vasilhas, que fique bastante tampadinha mesmo, pra que não entre o ar. Ou naquelas embalagenzinhas a vácuo. E é bom enxugar direitinho antes de congelar? Sempre, sempre enxugar. Por exemplo, as folhagens, normalmente tem aquela secadora, né? Que dá pra tirar bastante a água. Ou se não, mesmo com panquinho mesmo. Ou deixar em algum lugar por alguns segundos, até ele retirar toda a água. E aí, um exemplo. Aí, essa é a técnica do branqueamento. Dá pra fazer com qualquer vegetal. Brócolis, couve-flor, chuchu, cenoura. E a dica da... Mandioca. Vou até pegar o exemplo aqui da mandioca. É o quê? Pode até armazenar dessa forma. Mas o interessante é sempre tirar essa água, tá vendo? Pra que ela... Tirar a água e o ar. Pra que ela fique, tipo, mais sequinha mesmo. Que tem uma durabilidade bem maior. A Manu tem uma pergunta do estúdio. Pode fazer, Manu, que eu passo pra ela aqui. Pátia, a minha preocupação é o seguinte. Vocês estão numa feira. A gente sabe que nas feiras, né, tem a cobertura, tem a sombra, tudo direitinho. O pessoal tem aquele cuidado de jogar aquela água. Agora, a gente vê, às vezes, no sol, o pessoal vendendo ali. Eu vi esses dias uma melancia e vendendo ovo, por exemplo. Os ovos são vendidos. Esse calor, esse sol, ele pode estragar aquele alimento que tá ali exposto? Quais os cuidados na hora da gente comprar o alimento? Esse borrifar de água no alimento realmente ajuda a refrescar e manter o alimento um pouquinho mais fresco pro consumidor? Manu quer saber o seguinte, aqui a gente tá numa feira coberta, sem exposição do sol, mas muitas barraquinhas na rua, a gente encontra ali ovos sendo vendidos no calor, né, até verduras também. É um risco, a gente tem que tomar cuidado com esse alimento vendido dessa forma. Essa aguinha que o feirante joga aí é o suficiente pra manter ali a qualidade do produto? É, infelizmente, né, pela nossa umidade tá muito baixa, o calor tá muito grande. Então, assim, infelizmente, esses alimentos que ficam sobre o sol acabam se deteriorando um pouco. Então, você acaba, às vezes, comprando o alimento já um pouquinho mais deteriorado. Então, o ideal sempre é comprar em lugares que eles estejam mais frescos, ventilação e manter essa refrigeração após chegar em casa. O ovo pode ser um risco pra saúde? Pode ser, sim. Porque acaba que ele dá meio que uma, né, por causa do calor. Então, ele leva meio que uma coxãozinha. Ok. Manu, a gente tem a banquinha de banana aqui do lado. É, um exemplo bem bacana. Vou pedir pro João Roberto mostrar, olha só. Tem uma banana com a casca já pretinha por fora. Muitas vezes a gente chega em casa, coloca aquela banana bonita ali, passa um dia, parece que ela já tá ali com a casca feia. Eu preciso jogar esse alimento fora ou não? Por dentro ele pode estar bonito e servir pro consumo? Lógico, pode sim. A dica é o quê? Sempre tentar comprar, tanto, até voltando ao assunto do tomate e da banana, sempre tentar comprar nessa época os alimentos, tanto os vegetais quanto as frutas, mais verdinhos. Pra quê? Pra ter um tempo de prateleira, né, que a gente chama de durabilidade maior. Então, a dica é essa em relação ao tomate, à banana. E quando acontecer, igual o exemplo dessa banana aí, qual que é a dica que eu dou? É sempre tentar realmente abrir, porque às vezes por dentro tá escuro, mas por dentro o alimento tá bom. Então, consumir primeiro esses alimentos. E a outra dica é congelar as frutas. Aproveitar, né, esse tempo agora, que tá muito quente, dá prioridade pros líquidos, frutas, bastante suco. Então, você pode congelar. Então, você vai abrir, né, tirar a casca e pode congelar literalmente a banana, pra fazer vitamina, sorvete natural, sucos. Sempre armazenar da mesma forma, embalagenzinha de vidro, tampada, sem ar, sem água ou naqueles saquinhos avacos. Tá ótimo, muito obrigada pelas informações. E quando o alimento tá cortadinho ali também, né, Manu, já facilita. A gente tá no momento de consumir bastante líquidos, se hidratar, comidas mais leves por conta do calor. Bastante água, né, água. Bastante água. Então, a gente tá deixando tudo cortadinho, já arrumadinho ali, a gente vai ter essa facilidade de consumir esse alimento também.